Música Eu vou dizer um negócio desse pra ela Eu acho que ela não vai acreditar não Tenho certeza disso que ela não vai acreditar Chegar assim de cara e dizer que eu tenho outra Rapaz, a teia vai comer Eu sei que ela é ansiosa e ansiedade Ela não vai me esperar o que tem nada de falar E agora? O que eu vou fazer? Ainda sei, eu sou homo Não corre assim não, pera aí Vou chegar, falar e acabou Ó mulher, assim, 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 pronto Ficou naquele negócio e acabou Entendeu, entendeu, se não entendeu Vou ver agora Chegou? Já É... O que foi? Eu preciso falar um negócio com você, conversar Aí nunca conversa, né? Vamos ali pro sofá Vamos ali pro sofá Não, 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 não Não diga logo daí, vou pro sofá não Já tô estressada, alguma coisa você tem Vai sentar Não, 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 não Vamos lá, vamos lá Fala muito sério Não sei se você arrepender João Paulo, olha É uma pessoa ansiosa Não espera não Você já chegou ali falando coisa Eu quero saber o que tá acontecendo Tá bom Eu queria dizer pra você Que eu tenho outra Quê? É, é o quê? Eu tenho outra Como assim? Eu tenho outra Como assim? E agora? Eu vou falar um negócio desse pra ela Será que ela vai entender? Bom, mas eu acho que sim É surpresa Quer dizer, não sei nem se ela vai esperar Eu terminar de falar, né? Mas já sei Mas eu tenho o que falar Eu consigo segurar mais Posso sustentar isso mais Então eu vou falar pra ela É, eu vou falar Como eu sou homem Não quer saber Eu não quero saber você mais Eu não quero Espera um minutinho Só pra eu explicar o que é Não quero saber Olha pra mim Espera um minutinho Pra eu explicar o que é Eu queria dizer pra você Que você não esperou eu falar Devido a sua ansiedade Que eu tenho outra casa Pra vir aqui morar Arrumei uma casa melhor Mais ampla, espaçosa A cobra de cabelo As plantas tudinho A cobra de cabelo A cabelo do seu mini tudinho Só que você não esperou eu falar Você não correr Isso que me matava É outra casa Antes de eu falar Outra casa Não é que morar É uma casa maior Você não esperou Vai dar minhas plantinhas tudinho? Vai dar A planta, menino, cachorro, lugar Vamos levar isso tudo como? Nas costas, pra pé Você sabe que eu sou ansiosa, minha filha Eu tô aqui dessa casa primeiro Aí é? Então bora lá Chega Tá bom Não posso falar disso tudo não, viu? Tá bom Não posso falar disso tudo não, viu? Essa foi a nossa primeira encenação Não sei se ficou boa Mas foi a ideia de João Fala amor Foi a ideia sua? Que ideia? Quando os parafusos Juntam com o outro ali? Por que, gente? É O povo fala que a ansiedade é frescura Que a ansiedade é falta de Deus Falta do que fazer E não é, gente A ansiedade A gente sofre antes de acontecer algo, né? A gente não espera A gente fica com a cabeça meio turbulenta É diferente de crise de ansiedade Uma pessoa ansiosa São coisas diferentes Aí eu sofro com isso, né? Eu tenho uma chanta ansiedade João Paulo diz Cara, vamos fazer É... Album Para mostrar para as meninas É... Como é ruim A gente tem ansiedade A gente sofre com isso Aí eu disse Mas como vai ser, João Paulo? Ele veio com essa ideia Vocês gostaram, gente? Fala aí pra mim Vai ter mais, hein? Vai ter mais Fala aí Tchau, gente Fala aqui Deixa aqui nos comentários Se você é uma pessoa ansiosa Se você é uma pessoa por isso Se você sofre com isso Deixa aí nos comentários Que eu quero saber de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí, gente Os meninos confessando Que quem faz vídeo com criança É assim Mas eu amei, gente De verdade Dá tchau, amor Tchau, gente